Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer um jogo assim, que eu acho que vocês assim que ficam focando no TikTok, já acham esse jogo? Porque nem tem um monte de jogo agora parecido, que é um jogo de unha, hidratação em unhas, é jogo de cabelo, é de tamanco, de ter que tá comendo coisas, uma doidice assim que tem que tá comendo pra tá passando. Eu acho que vocês já viram esse jogo que é Copo Yoga, ou Yoga Copos, que é um jogo que tem que tá arrastando um boneco pra ficar um em cima do outro, se esticando, se abrindo pra fazer yoga. Eu já trouxe um vídeo assim no canal, de um jogo assim meio diferente, meio parecido com esse, que era do High Heels, que na época só tinha pra iPhone, já tem pra Android, pra meio mundo de coisa, que era quase o mesmo, não, não é o mesmo, eu nunca joguei esse, mas o High Heels, você ia andando, você ia pegando os tamanco, ia passando de fase, ia batendo no bloco, o tamanco ia fechando, ia diminuindo, ia quebrando, e tem esse aí, ó, que a gente vai jogar hoje aqui no canal. Então, antes desse vídeo começar, eu peço que vocês me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição, no meu Instagram, no meu Twitter e no meu TikTok, que tá aqui junto com o meu e-mail de contato. Então, vamos logo começar. Ó, começou o cabaré aqui, calma, tap to start. Meu Deus, o que que é isso, hein, calma. Tá travando mais do que tudo? Ô, 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 calma. Ô, 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 ô a merda. Minha boneca de lata, quebrou a cabeça no chão, calma, e vai recriar aquela pose, calma. Vem pra cá, ó, calma, é aqui. O que é isso? É porque ela tá toda entrevada. Assim, a mão é aqui, ó. Calma, que não, que tem que tá direito. O que eu posso botar ela lá pro mar, é? Aqui, calma, é mais pra cá. Ó, lá em cima tá dizendo nível. E a perna... A perna é aqui. Calma, a perna é aqui. Tem alguma coisa errada, é a cabeça dela que tem que tá no chão, ó. Assim, ó. Pronto, pronto, tap to finish. Foi perfeito, então, eu acho, viu? Algo que eu ganho uma roupa, é? Maria, já vem anúncio, anúncio dessa bruxa aqui. Pode me ajudar a ficar maravilhosa. Não fez alguma plástica, eu já falei. Mas não é de casal isso aqui, não. Eu venho num nível que é de casal. Calma, qual é isso daqui? Porque tem copo e yoga. Yoga é de casal. Calma, que doidice é essa que a gente vai fazer agora? Eu sei fazer tudo isso na vida real, tá? Vão lá no meu Instagram pra vocês verem. Calma, é pra cá, pra frente, isso. Mão na cabeça, mão na cintura. Tem que descer mais. Não, calma. É assim, ó. Misericórdia. É assim, ó. A gente consegue ver pela barrinha lá de cima, ó. Calma, é aqui. Agora o problema tá aqui, né? Não, mas isso não... Calma, volta mais pra cá. Calma, a cabeça dela é pra lá, ó. Não, aí tá endoidando, calma. É a mão dela. Mão dela tem que tá reta. Assim foi. Mas ela tem que tá toda reta, ela tá toda troncha. Ó, ó a doidiça. E diz que tá igual. Então se tá igual é porque tá. Eu só vou sair daqui quando eu ganhar essa roupa. Já tá na metade. Lá vem anúncio. Agora no meu vídeo, vocês assistam até o final. Vocês cliquem em visitar no centro. Pra eu tá pagando as contas, né? Ó, começou. Calma, qual é desse daqui dessa vez? Ah, esse aqui é fácil, ó. Calma. Eita, a gota parece que a perna dela é tourada. Olha ali, ó. A perna abrida no meio. E travou. Agora foi ao normal. Calma, ó. Acho que é assim. Assim. Agora ela tem que descer. Pra cá. Bota uma mão aqui. Coplo e ó... Tá respondendo sim. Ó, tô quase ganhando essa roupa feia. Tô fazendo isso tudo pra ganhar essa roupa. Ih, agora que ele quer de casal, ó. Calma. Qual é o desse da vez? Ó, agora que vai começar a doidice. Vem. Primeiro, tu vem pra cá. Sai. Fica aqui bem longe. Isso, fica aqui mesmo. Oxe, que doidice é essa, hein? Levanta. Agora ela vem pro chão. Ah, ela baixou sozinha, ó. O que é que é isso? Não é ao contrário, gente. Assim, ó. Esse é aqui, ó. Agora ela tem que se deitar. Calma, ela deita. Puxa nesse cocó já dela aqui. Deita. Puxa aqui. A mão. A mão tem que tá aqui segurando a perna. Acho que tá parecido, né? Agora vem essa daqui, hein? Calma, é como ela fica. Gira a cabeça pra cá. Gira a perna pra lá. Fica aqui em cima. Calma, que eu vou completar tudo. Fica aqui em cima. Não, calma. Não é pra cá, ó. Fica aqui, que vai mesmo aqui no quadril. Levanta essa perna. Levanta essa cabeça. E anda em nome de Jesus. E pronto, puxa o braço pra cá. E essa perna? Essa perna é aonde? O que é que tá errado aqui? É pra ficar... Ah, agora sim, ó. Pronto. Mas... Eita! Ela fica segura, hein? Ainda faz um teste, né? Ah, eu tirei a roupa, mas só ganhava assistindo anúncio. Calma, agora é outro. Como é esse? É a doidice. Calma, tu vem pra cá. Deita aqui, senta aqui, ó. Estica essa perna. Assim. Vem mais pra cá, ó. Vem mais pra cá. Agora lá, já levanta esse braço. Agora tu, vem pra cá. Cadê? Abaixa. Abaixa! Na verdade, a pose é assim. A pose é assim. Calma, eu tenho que pegar no pé dela aqui, ó. Agora eu levanto aqui. Não, eu tenho que ir mais pra lá, né? Calma. Não, essa é a coluna dela que tem que ir mais pra lá. Porque eu tenho que pegar... Ó. Tem que pegar aqui. Deixa eu descer mais. Tem que pegar aqui. E o braço dela, que tem que tá reto. Ó. Tem que pegar aqui. E dá pra que esse banco aqui. Levanta mais a perna dela aqui. Só botar, calma. Deixa assim. Pronto, consegui. Três estrelas, pronto. Consegui. Vamos aqui jogar a última partida. A última partida disso aqui, que até eu gostei. Cadê? Qual é essa próxima? Ah, não. Acho que essa é fácil. Bota ela pra cá já. Cadê? Abaixa. Tem que ficar reto assim a perna. Os braços. Ô, doida. Levanta. Assim, o pezão de abaporu vai mais pra lá. Encosta mais a cabeça. Assim, é. Já levanta esse pé aqui, ó. Estica bem. Vem pra cá mais pra cima. Coloca o braço. E abaixa um pouquinho. Calma mais pra abaixar até onde? Até aqui. Mas por que tá tudo troncho? Ó, tem que ficar aqui. E a cabeça. A cabeça é aqui. Eu acho que é o pé, então. E por que eu não tô conseguindo três estrelas? Será que é porque é mais em cima? É mais em cima, gente, ó. É mais aqui. E o braço. Não, mãe. Ela tem que vir mais pra perto. Assim, ó. Agora, quer saber por que eu não tô conseguindo as três estrelas? Não sei. Vou ir assim mesmo. E seguraram, viu? Então, gente. Esse é o vídeo desse jogo diferente. Sério, muito de vocês terão gostado. Se gostar desse, se eu gostei. Comenta aqui embaixo se você já virou algum anúncio desse vídeo. Deixou abaixar aqui porque tá causando um anúncio. Então, comenta aqui embaixo se você já virou algum anúncio desse jogo no TikTok, no Instagram ou se vocês jogam. Então, me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição junto com o meu e-mail de contato. Assista os anúncios pra dar uma ajudada aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri